Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos ao nosso especial de Natal. Esse vídeo vai fugir um pouco o foco do canal, pois ele faz parte da corrente nostálgica de Natal idealizada pelo Dom Juanito do canal Snestalgia. Ele fez um levantamento com a turma que queria participar e os links de todos os participantes estão na descrição do vídeo. Então não esqueçam depois de conferir, porque tem muitos vídeos legais. Nem todo mundo publicou ainda, mas eu já andei vendo aí vários vídeos, muito maneiro mesmo. A ideia foi muito bacana, o nosso objetivo aqui é contar histórias de Natal relacionadas a games. E eu tenho uma história que me marcou muito, apesar de ser uma história simples e que não aconteceu nada demais, foi algo muito importante pra mim. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Para isso vamos voltar ao longínquo ano de 2002. Bom, pra quem não me conhece, antes do ano de 2002 eu passava um clássico Natal de família. Com presentes, onde juntavam todos os parentes e rolava toda aquela festa. Era a nossa base, nosso QG, era a casa dos meus avós, eles se mudaram. Então, eu morava numa cidade muito pequena, então eu passava o Natal com os meus amigos visitando festas de final de ano e cumprimentando os nossos amigos dos outros bairros. A gente andava por aí, zoava geral. No ano de 2002, pouco antes do Natal, desabou uma mega chuva que zicou o nosso plano. Rolou também que um amigo meu, que tinha recém se mudado, estava passando o final de ano lá em casa. Então, que maneira melhor de passar o final de ano do que jogando videogame? Eu tinha recém descoberto uma rom traduzida de Pokémon Gold, do extinto Game Boy Color. Então, na tarde do dia 24 de dezembro, meu amigo e eu iniciamos uma nova jornada Pokémon. Eu era bem noob, não sabia mexer no emulador e não sabia salvar. Eu já tinha tentado jogar, mas não lembro bem o porquê não consegui salvar o jogo. Podia ser defeito do emulador, mas eu acho que era burrice minha mesmo. Então nós pensamos, cara, vamos fechar esse jogo agora no Natal, fazer uma mega maratona. Pra quem não sabe, Pokémon Gold foi um jogo revolucionário, pois foi o primeiro Pokémon que anoitecia e diferenciava dia da semana. À noite e o dia influenciavam no gameplay, então se você andasse de manhã você encontrava um tipo de Pokémon e de noite outro. Nós jogamos revezão durante quase 4 dias, antes de chegar na metade descobrimos que a tradução tava zoada. Em certo ponto do jogo, mais ou menos próximo ali da cidade de Mahogany, o que era português acabava virando um emaranhado de letras ali bizarras. Não, não era japonês. Mas mesmo assim a gente não desistiu, então seguimos jogando assim mesmo, falando com todos os NPCs na linguagem deles e mandamos brazo. O mais legal é que durante essa maratona, vários de nossos amigos foram lá na minha casa visitar a gente, tudo, cumprimentar. Acabaram se juntando ali também, ficamos jogando. Eu tinha um Nintendo 64 na época, ao todo ficamos em 12 pessoas jogando. Mas logo logo o Pokémon, que era o evento principal, acabou dando lugar para o mais épico torneio de... Super Smash foi um jogo que eu descobri por acaso, pois ele nunca tava na locadora. E um belo dia quando ele estava e eu conseguia alugar, eu nunca mais quis deixar de jogar. Meu velho Nintendo 64 quase soltou fumaça de tanto que jogamos. Sempre um continuando o Pokémon do jeito que dava, e os outros no Super Smash. Tinha 4 controles, então dava para fazer umas lutas muito cabulosas. A energia, a força, a bagunça, a gritaria, a zoação, foi graças a tudo isso que se tornou inesquecível esse Natal. Mas vocês devem estar se perguntando, e Pokémon Gold? Então, continuamos jogando e zeramos o Pokémon Gold. Só tinha um pequeno problema. Depois de fechar o jogo, tinha muito mais coisas para se fazer. O texto voltou ao normal, voltou a inglês na verdade, voltou a português. E a gente descobriu que o Pokémon Gold tinha uma segunda metade que se passava em Kahn, a região do primeiro jogo do Pokémon, com mais 8 ginásios. E a gente falou, não, chega. E deixei a mesma metade do jogo para lá. Então é isso aí. Essa foi a minha história de Natal. Conte aí se você também já passou o Natal jogando. Deixe aí nos comentários como é que foi a sua experiência, a sua história, coisas engraçadas, coisas malucas, o que for que você quiser comentar. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Se você gostou, contribua deixando seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. E não deixe de visitar os outros participantes da Corrente Nostálgica de Natal. São blogs, sites, canais. Tem muita coisa legal e para todos os gostos. Quero aproveitar aqui para deixar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Que 2015 seja um ano 500 mil vezes melhor do que foi 2014. Quero também dedicar esse vídeo aos meus amigos que eu citei nessa história. Apesar de eu não ter dito o nome deles para resguardar também, caso eles não quisessem ser citados. Eu sei que eles vão saber vendo esse vídeo que eu estou falando deles. Sei que eles vão lembrar. E sei que eles curtiram tanto quanto eu esse Natal maluco jogando aí que nem um desenfreado. Então, aos meus amigos, considerem esse vídeo como uma homenagem aos tempos mitológicos que rolavam antes de eu me mudar. Eu sei que depois que a gente se muda, a gente acaba perdendo o contato de alguns. Mas todos vocês moram no meu coração. Sempre lembro de vocês, não só por essa como por outras milhares de histórias também. Então é isso aí. Fiquem na paz. Aqui é o Felipe e continuem lembrando o game.